Olá pessoal Cláudio Montagem com vocês trazendo mais um vídeo ao canal o nosso vídeo de hoje é sobre a montagem da cozinha Emily da marca Madesa e vamos seguir aqui o passo a passo de montagem lembrando que se esse vídeo está sendo bom para você me ajuda aí pessoal se inscreva no canal deixe seu like tá bom essa colaboração aí para o Cláudio Montagem nosso canal é novo tem muito conteúdo para trazer para vocês quanto mais você se inscreve mais a gente tem mais conteúdo tá bom vamos ao vídeo bom essa aqui são as ferramentas que vamos utilizar na montagem parafusadeira martelo chave philips chave fenda trena e também uma faca com essas ferramentas vamos realizar a montagem da cozinha bom pessoal vou começar a preparação da cozinha pelas portas né vou preparar logo as portas que já desembalei as caixas já separei todas as ferragens tá aqui do lado é aqui as outras portas e vou iniciar a preparação pelas portas vou pegar aqui a dobra disso e já vou fazer a colocação encaixar dessa maneira aqui ó e fica mais fácil né olha aí a preparação de parafuso de todas as portas de vez coloquei nessa posição aí agora já vamos parafusar é bom você colocar assim ó que ela deixa no esquadro né deixa os quadros certinho é só apoiar de cima e agora parafusar os parafusos estão aqui separadinho que vamos utilizar a colocação da porta é esse aqui ó tá vendo menorzinho aí ó aí se você olha aqui no manual você vai ver aqui ó tá relação de parafuso ele esse primeiro parafuso aqui ó letra A então nosso primeiro passo aqui vai ser parafusar né todas as portas aqui lugar de colocar o puxador mas o puxador a gente coloca só depois que as portas já estiver no lugar como pode ver a furação vem dos dois lados né então depois a gente coloca o puxador novo iniciando a montagem aqui pelo paneleiro né tá aqui ó as prateleiras é como pode ver as laterais inclusive as laterais elas são a mesma numeração né são iguais nós vamos preparar ela primeiro aqui aqui no meio vai uma entendeu prateleira com cavilha aqui no meio essa parte aqui já é prateleira uma prateleira com uns pininhos com suporte não é prateleira fixa a gente vai pegar o suporte zinho né colocar em cima e também na parte de baixo já prateleira do meio que é fixa é mas essas duas prateleira que vem em cima aqui embaixo né tá vendo aqui ó é lugar de colocar o calça dobradiça esse furo de colocar o caso da dobradiça ele é vazado aí como pode ver tá vendo para você colocar o calça para o calça dobradiça você vai usar esse parafuso aqui é um parafuso passante com porca você coloca ali de um lado né e do outro lado ele vai receber aqui ó o calço juntamente com a porquinha dando seguimento aqui preparação da lateral como falei parafuso passante com porca vamos colocar o parafuso nessa posição aqui ó já passou ali colocar o calça aqui agora desse jeito aqui é e agora é só colocar a porquinha lembrando que eu tô colocando antes aqui para mostrar para vocês entendeu mas se você quiser você pode montar toda a estrutura para depois você colocar esses calça aí que fica até mais fácil colocar depois não é necessário colocar exatamente agora você pode tá colocando depois estou mostrando para você só né como colocar e às vezes esse parafuso ali ó ficar a porca fica girando você utiliza ali um alicate também para poder tá apertando né se colocar o alicate na lista e também não coloquei se não me engano acho que o nível né de parede não coloquei na lista também e ferramentas que utilizar coloquei uma vou colocar as outras aqui agora também e mesma coisa fazer no outro lado com essa aí ó uma lateral preparadinha já coloquei aqui tá vendo todos os acessórios a mesma coisa vou fazer com o lado de lá para ver se escala se como falei para vocês se quiser pode estar colocando depois não é necessário você colocar agora né mas quiser colocar antes também pode colocar é então agora dando segmento aqui ó é colocar os acessórios lá de lá inclusive colocar aqui ó a chapinha e a cantoneira que prende na parede vai fazer uma de um lado e a outro no outro lado dessa forma aí ó agora é só parafusar é juntar aqui uma com a outra né poder ficar na mesma altura sempre bom eu gosto de alinhar uma com a outra e o parafuso vamos utilizar aí o parafuso de letra A e depois de fazer a colocação também da cantoneira que vai prender na parede vamos preparar agora as prateleiras você vê que as prateleiras aqui no manual tem várias numeração a de cima é a 5 né a de baixo já número 3 a do meio ali a número 4 então cada um tem uma afuração essa aqui ó tá vendo a de baixo ela tem a marcação para você colocar os pés o furo dos pés vamos pegar os pés aqui ó para a gente parafusar ele logo nessa posição aí o parafuso que vai colocar os pés esse aqui ó que é a letra D é no manual você vai encontrar bastante dele durante a montagem a montagem vai utilizar bastante parafuso de letra D a quantidade dele 44 então a gente vai usar bastante durante a montagem então você colocar aqui ó nessa posição aí levantou e parafusar o pé por baixo desse jeito já tá parafusado e já tá pronto inclusive para ser colocado essas prateleiras de cima elas tem a numeração diferente no manual mas são iguais tá vendo aqui as duas são iguais tá vendo a a mesma coisa não tem diferença não só vai colocar as cavilhas dos dois lados aqui as cavilhazinha já preparei com cavilha já tá no jeito agora para a gente iniciar aqui a a montagem né preparação do paneleiro essa aqui vai ficar no meio a parte sem acabamento claro vai ficar para baixo e vamos dar início aqui agora montagem do paneleiro acabei de encaixar aqui a lateral tá vendo na base né parte de baixo vamos parafusar aqui agora parafuso também o letra D e vamos colocar a prateleira daqui também e também de cima parafusei a prateleira de cima que é o tampo prateleira do meio a base aqui já parafusar também agora vou pegar outra lateral encostar né e já vamos parafusar bom olha aí o paneleiro a armação então né já tá pronta como vocês podem ver eu coloquei o caso da dobra de só de um lado o outro calço vou deixar para cá tá vendo aqui ó coloquei um calço já outro lado deixei sem exatamente para mostrar para vocês você pode colocar ele depois que móvel tiver pronto é não era necessário você colocar naquela hora que eu preparei você pode tá colocando agora depois ele já montado ó às vezes fica até mais fácil que você já fica sabendo o lado correto de colocar é só você colocar nessa posição aí ó centralizou aqui agora e colocar as porcas e pronto próximo passo agora pregação dos fundos já coloquei o fundo aqui na posição que vai ficar ó tá vendo desse jeito aqui a gente só vai só alinhar né vou colocar posicionar certinho aqui ele tem que ficar pelo menos um milímetro aqui esse espaço aqui ó que é o espaço que a gente vai colocar na letra tá vendo outro lado também tá sobrando mesmo espaço para o espaço da canaleta que vai ficar aqui no meio né vem colocar uma parte do fundo primeiro para depois de colocar a outra puxa aqui ó lembrando que tem que colocar no esquadro né o esquadro é o segredo da montagem se você pega essa aqui fora de esquadro o armário vai ficar torto na hora de fazer regular de porta tudo isso vai ter problema então o esquadro do fundo aqui é essencial olha aí eu acabei de fazer a pregação do fundo de um lado né já tá pregadinho agora vou colocar a canaleta de plástico aqui que é o perfil H vai encaixar ele aqui de fora a fora vamos pegar outro fundo encaixar aqui e fazer a pregação dele a montagem do primeiro concluída com sucesso já coloquei outra folha do fundo fundo você pode verificar aí né e mais importante tudo foi o esquadro eu levantei ele tá na posição ali já né para ficar na parede mas antes vamos montar as outras partes aqui são as prateleiras móvel dele aquele espinho né que a gente colocou de plástico essa aqui tem acabamento dos dois lados vai na parte de cima desse jeito é só encaixado essa outra aqui só tem acabamento de um lado por isso ela fica na parte de baixo e aí é uma cozinha compacta né bem tranquilo para montar não tem dificuldade e dentro do segmento né o paneleiro como vocês viram já tá pronto aí montadinho vou montar agora essa parte aqui ó que é a parte aérea que tá vendo aqui ó separado mas ela não separado não separado mesmo é só o paneleiro né essa parte aqui ela vinculada é a parte de duas portas juntamente com a parte de geladeira e vamos preparar ela aqui vamos pegar a lateral aqui é uma lateral lateral do meu 27 27 essa aqui é a lateralzinha pequena do armário de geladeira vamos separar ela vamos pegar agora aqui ó essas duas aqui ó peça 32 e peça 30 no manual ela tem numeração diferente mas são iguais né as duas aqui são iguais tem acabamento dos dois lados vamos pegar ela já vamos colocar ali também aqui tá vendo a posição né para fazer a montagem a preparação dela aqui a parte de cima que é o teto pessoal aquela maior essa aqui ó a peça número 29 e a preparação da peça 29 né que é o teto é bem simples tá vendo ela aqui ó acabamento para baixo tá vendo a furação vamos colocar a cavilha dos dois lados e agora aqui ó a peça 30 e 32 a 30 a base 32 da prateleira do armário preparação mesma coisa cavilha tá vendo ó dos dois lados feito isso ela tá preparada e agora aqui eu vou pegar essa peça aqui ó 31 tá vendo manual essa base vindo nicho ela aqui ó preparação dela da mesma forma que a vida dos dois lados e preparando agora duas laterais do armário essa aqui a 26 a 27 essa aqui ó ela do meio você vai ver que ela tem mais furação para receber o armário nichozinho né são diferentes uma da outra a parte de baixo dela são iguais até acabamento aqui a furação onde vai receber é a prateleira né a base tem outra base aqui que é para ter do meio aqui a furação onde vai os calços da dobradiça eles aqui ó como falei se você quiser pode deixar para colocar os calços depois que os armários já tiver montado que fica até mais fácil por sinal né mas se você quiser colocar isso também não tem problema é só seguir a furação a parte de cima aqui ó vai cavilha né essa daqui já não a cavilha que vai receber a cavilha da parte aqui essa aqui vai encaixar ali tá bom pessoal que agora só que vai aqui no meio e como eu tenho o hábito de colocar toda a ferragem antes então já coloquei aqui ó os calços da dobradiça né outro lado aqui também já colocado agora vamos iniciar montagem mas antes vão colocar aqui ó aqui tá vendo esses cantoneiras cantoneira aqui vai uma aqui e a outra cantoneira gosta que a lateral né para te ter ideia alinhar a parte de baixo né para baixo tem que ficar certinho aqui ó e acertar aqui para te colocar a cantoneira tá vendo na mesma altura certinho aqui desse jeito aí aqui ó tem a outra cantoneira que vai também aqui no início cima a parte que vai cima da geladeira nessa posição aí é só agora fazer a colocação das cantoneiras vendo uma aqui outra aqui e a outra nessa parte aqui e com todas as peças aqui já preparada tudo já no jeitinho vou iniciar aqui aqui pelo tampo ali vou pegar ele eu vou parafusar essa parte aqui colocar desse jeito aqui ó virar ele para cá né parafusar de cima para baixo aqui os parafusos mais uma vez aqui vamos usar o parafuso parafuso de letra D que são esses aqui ó vamos lá né coloquei aqui a lateral do meio vou colocar a outra lateral de fora da mesma jeito aqui ó vamos encaixar aqui parafusar já encaixei eu já parafusei ali agora vamos encaixar aqui ó essa prateleira aqui como falei a nossa numeração diferente mas são iguais acabamento dos dois lados é a mesma coisa já parafusei elas aqui também próximo passo agora vou colocar aqui a base Zinha do nicho que vai ficar aqui ó nessa posição olha ela aqui já tá preparado só encostar aqui a furação parafusar parafusei ela aqui vamos pegar outra lateralzinho encaixar aqui parafusar bom esqueleto do armário já tá montado vamos fazer agora né virar ele fazer a pregação do fundo com armário virado né nosso próximo passo agora fazer a pregação do fundo fundo ó você vai ver os fundo tudo cortado no seu devido tamanho não tem dificuldade nenhuma de você saber onde vai cada um deles porque já vem tudo cortado na medida exata só você olhar os tamanhos colocar na posição e vamos pregar para fazer a pregação do fundo vamos dividir certinho aqui o meio é para deixar um espaço para os dois lados para poder receber aqui o outro fundo que vem fazendo de lá né essa forma aqui ó dividindo aqui certinho o meio aqui ó tá vendo aqui nessa posição aí agora vamos pregar lembrando mais uma vez que o fundo é essencial né pegar no esquadro para que você não tenha problema na hora de fazer a colocação das portas e as portas vêm entrar tudo nivelada aí coloquei na posição exata aqui agora eu só vou fazer a pregação dos fundos e olha aí o fundo já pregadinho o armário já tá pronto né vamos virar ele aqui ó para poder fazer agora a instalação dele na parede pode ver aí ó já tá prontinho pessoal compacta ela o paneleiro e o armário já estão pronto como podem ver vamos iniciar agora a fixação na parede né para isso já fiz abertura aqui do lugar do parafuso vou encostar centralizar no local exato que o cliente quer né para poder fazer a marcação como pode ver tá afastado da parede lá em cima né tá afastado tá vindo um pouco para frente tá um pouquinho fora de nível aqui também só que esse armário pé dele é legal que é regulável né então vamos aqui no pé dele aqui embaixo quando a gente já aperta é aqui o pé sobe ou seja o armário sobe junto né e vai encostar na parede lá que tá um pouco para frente eu já girei aqui ó e aqui também como pode ver aqui no nível agora já tá batendo certinho tá no meio lá agora já tá pronto para poder fazer a furação na parede né e parafusar o nível essencial como podem ver agora colou aqui ó já vamos agora fazer os furos bom é isso aí vou usar agora a furadeira né já tá aqui com a broca 8 já no jeitinho paneleiro já está no nível que agora é é só a gente iniciar os trabalhos de curar a parede já marquei aqui ó ó quando você faz os furos por dentro fica até melhor o que acontece pega mais a feita com a parede fraca a gente coloca a bucha diretamente por dentro aqui ó a bucha já por dentro no ferro aí quando a parede é um pouco fraca ela pega mais a preto tá vendo dessa forma aqui se você quiser você coloca a bucha antes né faz o furo só marca tira o armário e faz o furo desse jeito aqui ó pega mais aperto fica melhor e agora é só você apertar o parafuso sair com o abraço beleza lado apertado o outro aqui já vamos fazer o mesmo procedimento encaixar a bucha é bem mais fácil desse jeito pessoal e assim às vezes você gosta o armário seja furo já parafuso não precisa tirar mais do lugar e pronto esse aqui também já tá parafusado o paneleiro já está instalado de um jeito agora vamos colocar o armário aqui né vamos virar ele tá de ponta cabeça aí e vamos fazer a colocação dele na mesma altura do paneleiro é bom uma dica legal para você né como eu vou pegar aqui esse armário que vou levantar ele para deixar na mesma altura do paneleiro você não sofrer tanto que acontece eu pego uma cantoneirinha dessa aqui ó e parafuso aí nessa posição pega um parafuso aí já vamos parafusar ele aqui ó nessa posição aí tá vendo a cantoneira fixa aqui ó quando eu levantar o armário encostar no paneleiro ele vai ficar na mesma altura e vai me dar um apoio para me trabalhar tranquilamente sem fazer muita força bom é isso aí vamos na prática né como falei para você você vão ver agora com uma cantoneira me ajuda olha aquela cantoneira em coloquei em cima lá coloquei lá de lá já soltei lá tá vendo ela faz aquela segurança para mim lá fica bem mais fácil para você fazer a instalação do móvel você não vai sofrer então eu dou essa dica para você você sempre for montar não só essa cozinha qualquer tipo de cozinha ela ajuda bastante usar o nível aqui né que é essencial o nível para te colocar o armário centralizado né sempre que você for colocar mais parede é bom você tá utilizando nível coloquei no nível eu vou fazer um furo aqui ó você pode fazer um primeiro é isso aí eu vou colocar a bucha nele aqui vocês podem ver pessoal que eu tô segurando aqui ó sem fazer força nenhuma porque a cantoneira no meio lá tá me ajudando me ajudando se não tivesse ela jamais eu ia segurar o armário com a mão só desse jeito né e colocando a buchinha aqui agora colocando esse parafuso aqui do meio é o que eu vou fazer agora já posso até soltar o armário que ele já vai estar fixo aí aí eu posso dar continuidade fazer os outros furos espero que vocês tenham gostado aí pessoal né esteja gostando aí viu aí agora vou fazer os outros dois furos mas como podem ver a cantoneirinha ajuda bastante bom é isso aí ó como podem ver né tá com parafuso só ali no meio em já soltei mas que a chapinha tá ajudando lá ó agora que eu vou fazer o furo aqui colocar um parafuso aqui o outro aqui também a gente fazer a colocação das portas bom vamos lá né concluir fazer os últimos dois furos que faltam aqui ó vou deixar o armário cem por cento é bom demais que você já faz o furo aqui por dentro puja um pouco o armário né mas isso é de menos depois você vai fazer a limpeza é claro dessa forma aqui ó o armário fica mais seguro e a você deixa aqui de cima depois você tira ela é só de apoio mesmo né só para você fazer a instalação desajudar se você quiser deixar lá quando quiser né ela pode permanecer mas depois você tira ela só um apoio mesmo para estar auxiliando aí durante a instalação e ajuda demais bom pessoal espero que você esteja gostando aí né da dica de montagem aí como eu falei antes vai se se inscrevendo aí deixe seu like nos ajuda bastante nos incentiva a trazer nossos vídeos tá bom pessoal é isso aí agora vamos colocar as portas né que já tá fixado aí tudo no jeitinho já e antes de colocar as portas vamos colocar esse acabamento acabamentozinho vem assim você ó faz faz isso aqui e vamos encaixar aqui ó nas cantoneiras para cobrir o parafuso né dá um acabamento ficar bonitinho entendeu que vai só virar ele mesmo desse jeito aí né encaixar em todos eles o acabamento plástico já colocado né agora vamos colocação das portas e tirar aqui essa chapinha e já vamos fazer agora a colocação das portas as portas é bem fácil porque cada um tem seu tamanho próprio né então você não vai colocar no lugar errado foi só encaixar aqui agora desse jeito encaixou e já vamos apertar ali o último parafuso e encaixar também a parte de baixo eu tô com a mão só então vou ter um pouco de dificuldade e tá colocando assim mas a sequência é essa pessoal colocar todas as portas aí depois de fazer as portas tiver no lugar aí sim vamos fazer a colocação do puxador que já vem marcado vou usar aqui uma broca e 45 mil e tanto faz para você furar olha aí eu já coloquei todas as portas inclusive o balcão porque essa cozinha vem com o balcão junto né só que o balcão fiz um vídeo separado só que não terminei ainda como podem ver olha só que a abertura que tá aqui eu só coloquei as portas no lugar vem a outra parte importante agora principal que a regulagem você vai deixar ela tudo alinhado olha só acidente aqui a diferença que está pessoal isso aqui é fácil de resolver né tá vendo essa abertura todas elas vamos ajustar ela para isso tá vendo essa aqui ó isso aqui o parafuso de regulagem quando você aperta ele ele traz a porta para frente ela vem para frente e acaba subindo um pouco você vê que aqui ela tava encostada já abriu né porque ela veio para frente para dar continuidade aqui também essa aqui ela pode voltar um pouco quando você folga o parafuso aqui entendeu volto parafuso automaticamente a porta também recua né e vê que eu tá vendo já ficou nivelado aqui praticamente nivelado vamos nivelar a parte de cima vamos apertar aqui quando você como falei você aperta a porta vem para frente você vai ver aqui agora que ela vai encostar na outra eu só ficou quase encostado mas tá esse dente né vamos tirar o dente para tirar o dente vou voltar um pouquinho só aqui é e vou apertar a outra porta lá quando eu apertar essa aqui agora ela vai vir para frente é quando ela vai para frente ela automaticamente ela desce um pouco e fica tá vendo no mesmo nível regulagem não é bicha de cabeça é ter paciência se tiver paciência você consegue regular tranquilamente ó e só como tá certinho aí mesmo procedimento vamos fazer com todas as portas do armário né parte paneleira aqui ó você vê aquela conta muito aberta olha só essa abertura cabe um dedo você vai ver como não tirar ela vamos apertar aqui ó e automaticamente a porta vem para frente vamos lá de cá também ó a parte de cima e o outro lado e agora vocês vão ver que aquele espaço que tinha que caber um dedo já vai diminuir é não vai estar 100% ainda mas já vai diminuir viu só olha só olha só a diferença é quase bom falta pouquinho só fazer a mesma coisa na parte de baixo também e ajustar logo essa aqui deixar essa aqui 100% e eu acredito que agora já vai tá ok é bom quase o que só tem uma diferença só um dentezinho aqui ó tá vendo aqui tá certinho a mesma altura então essa daqui que tá abaixo essa porta eu vou pegar aqui vou jogar um pouquinho para cima entendeu não batidinha para subir um pouquinho aqui só um milímetro mais ou menos só folgar o parafuso sobre ela um pouquinho um milímetro e aí ela vai ficar na mesma altura da outra dando sequência já fiz o ajuste na parte de baixo tá vendo aí portinha centralizada o meio aqui tudo ok ó e aqui já tínhamos centralizado né essa ali não tem o nicho não tem porta e já tá realizado com sucesso pessoal só para finalizar colocar essa catoneirinha aqui o plástico que tá faltando feito isso a montagem se já tá ok é como falei para vocês o balcão é um vídeo à parte né mas quando você compra ela já vem o kit completo né a cozinha e o balcão aqui esse silicone zinho que vamos colocar aqui todas as portas nas pontinhas para poder amortecer a porta quando bate assim ela amortece eu acabei de colocar o silicone nas portas tá vendo como ele fica aqui ó mostrar para você aqui você fecha não dá aquela pancada seca na madeira né ele amortece então é essencial você colocar também o silicone zinho e acabamento em levantador que não coloca mas é bom bom pessoal olha só tava esquecendo de falar para vocês aqui os parafusos aqui o parafusinho união sempre que eu monto armário que tem um do lado do outro eu coloco eles alguns fabricantes jamais os parafusos para poder se colocar aqui ó e deixar né o armário nivelado não tem perigo de futuramente ele ceder é bom pessoal é isso aí olha só que beleza o serviço está quase concluído né falta só colocar o acabamento para a gente concluir o serviço aqui do lado tá vendo esses adesivos zinho a gente vai colocar em todas as cabeças parafusos para cobrir né fabricante manda então vamos lá colocar né sempre bom o acabamento é essencial deixar o móvel bonito cliente fica satisfeito e aí coloquei já desse lado o ponto falta só na parte do meio ali mas vou mostrar o armário aqui primeiro para você está vendo ficou bem bacana é a cozinha pequena para quem tem espaço pequeno é aqui a ótima não precisamos apartamento e não tem espaço para colocar cozinha grande essa é ideal boa demais olha que legal bom espero que vocês tenham gostado da dica de montagem né eu sei que os vídeos a gente um pouco longo algumas pessoas até reclamam mas é porque eu gosto de explicar detalhe por detalhe para quem tá iniciando é essencial né você ver um vídeo detalhado explicando então por isso que demora um pouco mas eu peço mais uma vez aí que vocês possam tá se inscrevendo no canal qual de montagem né apoiando a gente quanto mais você se inscreve mas a gente tem um desejo né de trazer mais vídeo a gente fica motivado então se inscreva lá é assim onde o sininho né de notificação para estar sempre recebendo a novidade porque tem muito muito conteúdo para trazer para vocês em breve tem novos vídeos no canal tem um vídeo também do balcão que não tá aqui junto tá bom pessoal um abraço a todos fica com Deus e até a próxima